Tá começando agora um trader esportivo e não é lucrativo ou fica trocando dinheiro com o mercado? Sabia que existe 4 passos pra você ser consistente no trader esportivo? Que se você apenas copiar e colocar o que eu vou te passar aqui agora, é praticamente impossível você não ganhar dinheiro. Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Henrique e você vai entender agora porque muitos traders iniciantes não conseguem ser lucrativos aqui no trader esportivo. Eu vou te passar agora o passo a passo pra você entender como os traders ganham dinheiro e qual é a forma correta de você trabalhar e ser consistente aqui no mercado. De trader esportivo, bora lá. Então vamos lá galera, agora os 4 passos pra você. É exatamente assim que eu trabalho, exatamente assim que eu faço todos os dias, beleza? Vou mostrar do 4 ao 1, mostrando primeiro o quarto passo. Escolha um método onde o seu psicológico não ficará abalado durante as operações, escolhendo um método tranquilo de se trabalhar. Mas calma, você não vai precisar agora procurar qual que é o método. Eu vou mostrar o meu método e você vai ver se encaixa na sua forma de trabalho. Tudo que tá escrito aqui é pro seu psicológico ficar tranquilo, porque você só consegue ganhar dinheiro com o trader esportivo. Peça atenção já nesse quarto passo. Você só consegue ganhar dinheiro no trader esportivo se você controlar isso aqui, o psicológico. Se você não controlar o seu psicológico, você vai perder dinheiro. Leia Zebra. Por que leia Zebra? Se você não sabe o que é lei, leia você fazer uma aposta contra. Então você vai fazer uma aposta contra o pior. Mas não é contra o pior com uma odd de 10 ou uma odd de 20. O meu método, que tá até no link na descrição que eu mostro totalmente detalhado pra vocês. O meu método é baseado numa odd entre 4,5, 4 ali mais ou menos, a 6. Certo? Por quê? Porque uma odd entre 4 e 6 já tá demonstrando que o time é pior em relação ao outro. Porque se a odd do visitante ou da Zebra está 4 a 6, quer dizer que o do favorito ali tá entre 1,70 a 2,20, 2,50. Então, aqui a gente já começa a controlar o nosso psicológico, aonde a gente está trabalhando contra o pior. Jogando fora de casa. Quando você tem um time que é Zebra e ele joga fora de casa, estatisticamente ele vai perder esse jogo ou empatar. É bem difícil um time que é uma Zebra ficar sempre ganhando fora de casa. E 3. Na leitura, ver se ele está jogando mal. Como assim, leitura? Você precisa ler o jogo. Vou mostrar mais pra frente aqui pra vocês como que funciona. Mas partindo do princípio de que? Confirmar se ele está realmente jogando mal. Beleza? Passo 3. Olha só o psicológico novamente aí. Utilize apenas 5% da banca. Por quê? Você já vai estar seguro do jogo que escolheu. Que é o Leia Zebra. Leia Zebra jogando fora de casa. Jogando mal. E se você tomar um Red, você vai tomar apenas 5% do que você tem lá. Só que, no meu método, eu utilizo 1% da banca. Por quê? Eu pego o gol, eu encerro, eu tomo o gol, eu encerro. Eu não fico mais tempo do que isso. Ou seja, eu nunca tomo 100% da minha stake. É sempre 1%. Então, olha o psicológico trabalhando tranquilo novamente. Agora sim, passo 2. Leitura de jogo. É aqui que você vai aprender a confirmar. Se bater todo o histórico que a gente já vem procurando. Que o time é pior. Vou mostrar pra vocês onde que a gente encontra esses jogos onde o time é pior. Ou seja, você já encontrou um jogo teoricamente fácil de trabalhar. Presta atenção, ó. O time é pior. Vem jogando mal. E no dia você faz a leitura de jogo. E confirma se ele realmente está jogando mal. E assim, e só apenas depois disso, você confirma a sua entrada. É tudo bem tranquilo. É tudo muito fácil. Sabendo fazer. O que é leitura de jogo? Deixei um vídeo na descrição onde eu mostro todos os detalhes. Como eu vejo se o time vai ou não tomar gol. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição mais detalhado ainda. Mas eu já vou mostrar pra vocês aqui como que a gente encontra esses jogos. Que é o passo 1. Análise pré. Escolha 5 jogos que o passado nos mostra a facilidade de pegar o primeiro gol. Por que 5? Porque a gente vai fazer um funil mais ainda. Desses 5 a gente vai escolher 1 ou 2. Essa análise pré. Se você me conhece através do TikTok ou do Instagram. Eu fiz um mês onde eu fiz essa análise pré no TikTok. E eu fiz uma taxa de acerto muito alta. O pessoal lá começou a me seguir mais por causa disso. Eu consegui acertar muito o jogo. O pessoal pensa que eu faço aposta panther. E aposta panther é o que? É você fazer aposta e deixar correr. Eu não faço isso. Eu escolho o jogo. Faço a leitura de jogo e só assim eu confirmo. Vou mostrar pra vocês agora como que eu escolho o melhor jogo. Por exemplo. Hoje é dia 21 do 10. Qual seria o melhor jogo pra gente estar trabalhando hoje. Pra buscar esse gol. Obviamente que a gente pode escolher o jogo e tomar o primeiro gol. Isso acontece. Já passando pra vocês. Só que no longo prazo é pra gente acertar muito mais do que errar. Que foi o que aconteceu no mês passado. O retrasado que eu fiz no TikTok. Eu acertei muito. E tomei acho que 3 reds. 3 ou 4 reds durante um mês. Eu acho que eu acertei mais de 15 ou 16 jogos. Um red ou outro é normal que você tá tomando. Mas você fazendo um funil. Você não vai ficar tomando esses reds. Bom. Vamos lá agora. E o site é esse aqui ó. Academiadasapostas.com Vamos acessar aqui. A gente consegue observar quais jogos que vão ter durante o dia de hoje. Jogos que estão verdinhos aqui ó. Que já começou. O que eu procuro aqui. Lembra que eu falei do meu método. Que é entre 4 a 6. Eu procuro visitante com odd entre 4 a 6. A gente precisa clicar aqui ó. Procurar esses jogos. Odd 4 a 6. A gente tá vendo aqui ó. Que tem para visitante. Odd da casa. Se a gente quiser trabalhar somente contra o visitante. Que é praticamente 90% do que eu faço. Um ou outro eu trabalhei ao pior na casa deles. Quando eu tenho muita confiança. Mas vamos fazer o ler o visitante que é o pior. Então a gente clica aqui ó. Ele vai organizar pelas odds. O time da casa. Então se o favorito tá aqui. A zebra tá maior do outro lado né. Então a gente vai descendo e procurando aqui ó. O que que eu faço? Odds de 4 e meio a 6. Tá vendo? Então esses aqui ó. Todos esses aqui se encaixam. Vamos pegar um jogo teoricamente aqui mais famoso. Onde provavelmente vai ter mais dinheiro. Vamos ver aqui ó. A gente vai abrir uma aba do River Plate. Esse daqui que é da Turquia. Circle Brugge. Da Bélgica. E é isso. Então vamos agora para os jogos aqui ó. Eu abri três abas. Primeira aba aqui. River Plate e Torque. É o que a gente procura? A gente clica aqui ó. Estatísticas. Eu preciso entender se realmente a zebra no caso. Ele vem jogando mal. A gente já começa por aqui ó. Nos últimos confrontos. O River Plate não vem ganhando do Torque ó. Porque ó. Ele tem três anos que ele não ganha ó. Ele perdeu. Empatou. Se tivesse ganhado ficaria verde aqui. Nos últimos dez jogos. Ele não tá com retrospecto tão bom nos últimos jogos ó. Ele só tem uma vitória. O visitante também tá mal. Então como tá meio que dividido. Eu pulo. Eu vou procurar um outro mais fácil pra mim. Lembre. A gente precisa fazer esse funil. Então vamos lá. Pra Turquia agora ó. Odds de 1.7 pro time da casa. Quase de 75 visitante. A gente clica aqui de novo em estatísticas. Vamos ver se melhorou pra gente. Não melhorou. Nos últimos dez confrontos. Olha o quanto derrota esse time da casa tem. E esse também. O time visitante também tem muita derrota. Então eu não escolho um jogo desse. Continua o nosso funil. É assim que você faz um funil pra você aumentar os seus greens. E tomar menos heads. Circle Rouge e Charleroi. Aqui tá um pouquinho interessante. O Circle Rouge não ganha durante os últimos três anos. O que tá bom no retrospecto dele nos últimos dez jogos. Ele vem vencendo os últimos jogos. A classificação geral estão na metade pra baixo. Então aqui eu ainda não faço nada. Ficou ruim. A gente precisa encontrar o jogo. A gente volta pra lá. O Academia das Apostas e faz um funil aqui novamente. Um jogo interessante que eu tava observando aqui. Foi justamente esse que começou. Tem quatro minutos. Você ainda consegue até operar ele ó. Mas vamos olhar rapidamente. Ele tá na odd. De trabalho. Eu não tinha olhado ele porque o jogo tinha começado, né? Mas olha só que interessante. Vou abrir aqui numa aba do lado. A gente clica aqui em estatística. Olha só o retrospecto dele nos últimos três anos. Ele só venceu. Ele só perdeu uma vez pro time visitante. E olha só. Nos últimos dez jogos. Olha o tanto de vitória. Tanto de empate. Ele não perdeu nem uma vez nos últimos dez jogos. É isso que me dá segurança pra trabalhar. Leia esse time durante o jogo. Entenderam? E a odd tá boa. Tá 4.2. Ele é o líder do campeonato. O visitante é o sexto. Eu sempre olho o visitante jogando fora. Quantos jogos e quantas vitórias ele tem. Seis jogos e duas vitórias apenas. Então é esse o jogo que eu escolheria pra trabalhar ali. Então obviamente aqui ele já começou, né? Mas você precisa fazer isso um dia antes. Pelo menos ali algumas horas. Aí sim. Você escolheu o melhor jogo. Você vai pro jogo. Vamos abrir rapidamente aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, lembre-se sempre de colocar a autenticação de dois fatores. A Betfair. Pedindo o código. Você instala isso no seu celular pra ninguém roubar sua conta. Ó, a gente clica aqui em futebol. Exchange futebol. Já tá em Betfair TV. Vamos ver se ele tá sendo transmitido pela Betfair. Olha só. Esse jogo não tá sendo transmitido pela Betfair. Então o que eu faço? Vou na Bet365. Na Bet365 você precisa ter um saldo. Pelo menos alguns dólares ou reais lá. Eu tenho acho que 5, 6 dólares lá. E a gente consegue assistir esse jogo. Você clica aqui, ó. Ao vivo. Transmissão. E tá passando. Tá vendo aqui, ó. Eu preciso logar. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Tô com 6 dólares aqui. O jogo tá passando. É o primeiro aqui, ó. E tem um símbolo do Play. Então a gente clica aqui. Já tá aqui do lado. A gente clica no Play aqui, ó. Já consegue assistir. O jogo já tá rolando aqui. Eu vou até abrir aqui o software que você pode fazer o trading. É esse jogo aqui, ó. A gente procura Darns. Então procurar. Vem em resultado final. A gente já consegue carregar o jogo. E isso é porque o jogo já tá rolando. Você precisa fazer tudo isso antes. Já olhando aqui na estatística da Bet365. As fotos de bola estão meio que divididas esse jogo. O time da casa a gente consegue ver pelo símbolo azulzinho aqui, ó. O que eu trabalho agora? Se o time da casa começar a jogar melhor que o time visitante. Eu venho aqui e faço um Lay ao visitante. Só que não Lay qualquer. Eu já escolhi o jogo. Eu fiz um funil e eu sei que, teoricamente, esse jogo é pro time da casa ser o vencedor. Ele fazendo o primeiro gol, eu encerro. Beleza? Curtiu esse vídeo? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Tem muito mais conteúdo da hora igual esse que vocês viram hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau.